Seu Foi meu primeiro passo Seu Foi meu primeiro abraço Seus São todos os momentos que eu vivi Seus São todos os sorrisos que eu sorri E eu fui sua Fui sua na incerteza de te ter E eu fui sua Sabendo que em nosso amor O dia não aconteceu Meu Foi seu primeiro medo Meu Seu último segredo Eu Primeira realidade Eu Fui toda uma verdade Eu Fui sua Fui sua Fui sua na incerteza de te ter Fui sua de sabendo Meu Pela palavra Su Nosso amor Amanheceu Eu Fui sua Fui sua Fui sua Na incerteza de te ter Fui sua de sabendo Meu Uma Uma palavra Fui sua Su Fui sua Nesse Amor Amanheceu Tchau, tchau.